Samsung Galaxy A31 bloqueado aí na conta Google, esse aparelho está no binário 5, ele tem Android 12 e na segurança de 1º de janeiro de 2024, esse vídeo você vai aprender a fazer com o clique no modo Odin. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas Sampro, Locktool, Chimera, Boarding Esquematos e ZXW. E o aparelho Samsung A31, o Galaxy A31 tem processador MediaTek e nas últimas atualizações a nova segurança, principalmente em 2024, está dando muito trabalho, você não está conseguindo mais fazer em ferramentas gratuitas. Mas pensando nisso, eu fiz um vídeo passo a passo em que eu vou te mostrar como fazer com apenas um clique no modo Odin, o modo download desse aparelho. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que semanalmente eu estou aqui trazendo conteúdo prático, conteúdo atualizado, que vai fazer você se tornar um profissional de desbloqueio de software em smartphone. Por isso, vale a pena você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e se o vídeo for útil para você, é claro, você não pode esquecer de deixar aquele like. E quero dizer também que todo o conteúdo que eu posto, todos os arquivos, todos os drives e programas, eu deixo o link na descrição do nosso site, em que você baixa sem propaganda e sem vídeos, todos testados por mim. Então, vamos lá, vamos tirar conta Google de Samsung A31 no modo Odin, com apenas um clique. E caso não dê certo, por algum motivo, o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Xiaomi e outros. E para você fazer conta Google de Samsung A31 no modo Odin, do que você vai precisar? Você vai precisar de SunPro, link vai estar na descrição para você ativar comigo a sua licença vitalícia, isso mesmo, licença vitalícia de SunPro. Vai precisar também dos drives Samsung, e eu vou deixar tudo na descrição aí, nas primeiras descrições para você, para que você possa baixar, ok? Então, vamos começar, vamos abrir SunPro, SunPro aberta, ok? Agora, vamos verificar o aparelho. Aparelho, faz questão de te mostrar, está bloqueado, foi feito uma tentativa não autorizada. Muito bem, então, nós vamos aqui na guia Samsung e vamos ler informações do dispositivo. É só para testar a conexão. Conexão, perfeita, ok? Você vem aqui, ainda em Service, nós lemos aqui no EPP, Media Transfer Protocol, aparelho ligado. Você vem aqui, Reboot to Download Mode, ou seja, ADC para o modo Download. Fica atento na tela do aparelho, olha só, ele apagou, um pouquinho, agora fica de olho. Ó, chaveou aqui, na porta. Agora ele está entrando no modo Download, olha só a tela do aparelho, aparelho do modo Download. Ok, agora você sai da linha MTP, vem para a guia FRP. Aqui em FRP, a nova função, Reset FRP MediaTek MTK 2024 1000, ou seja, para os aparelhos, os novos aparelhos da linha MediaTek. Então, já quero dizer que não é somente para esse modelo, para o A31, não, ele separa qualquer dispositivo que tenha processador MediaTek nas novas seguranças aí, tá bom? Então, feito isso, Odin Direct Remove FRP MTK Only, ou seja, aqui nessa função, aparelho tem que estar no modo Download, no modo Odin, e vai remover o FRP. Vou clicar, vamos acompanhar. Chaveou ele, apagou, voltou. Ele diz a FRP data. Ó, Dome, 22 segundos, procedimento feito com sucesso, o aparelho segue reiniciando, e agora o procedimento é todo no aparelho. Quando o aparelho segue reiniciando aí, eu quero dizer para você, e aí, você já fez algum procedimento usando a ferramenta profissional? Você já desbloqueou algum aparelho no modo Odin? Se sim, deixa o seu comentário, se não, também deixa, fala, eu nunca fiz. Ou, se tem alguma ferramenta, ou seja, usa alguma ferramenta de forma profissional, escreve para mim. O seu comentário é importante, a sua participação é extremamente importante. Olha só, o aparelho reiniciou, agora, vamos lá, vamos verificar se deu certo. Vamos ver aqui, já no começo, nós já vamos ficar sabendo. Iniciar. Próximo. Ó, apareceu por lá, então, se apareceu por lá, é porque o procedimento foi feito com sucesso, eu vou fazer as configurações iniciadas. Mas, pera lá, não vai embora, não, antes de eu fazer essas configurações iniciais, porque senão você vai perder o mais importante, vai perder o culinho do carro. Pera aí, fica comigo. Tudo pronto? Ok. Agora sim, agora, nós vamos lá fazer o procedimento. Mas, antes de um procedimento final, que finaliza, eu quero dizer para você que toda semana, esse é meu objetivo. Trazer conteúdo prático, conteúdo atualizado, que vai fazer você se tornar um profissional no Facebook e em smartphone. Por isso, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e, é claro, não esquece de deixar o seu like, porque isso me incentiva a continuar o meu trabalho. Agora, feito isso, vou lá, ó, configurações, na lupinha, você digita aí, ó, fabricar. Ou seja, terminou de fazer o procedimento, você é obrigado a restaurar o padrão de fato. Então, não esquece, todo aparelho precisa ser feito isso. E para você que ficou comigo até o final, eu vou deixar no card um outro método que eu uso, Sampro, para fazer o procedimento de retirada de conta Google. Então, clica aqui, eu te encontro lá. Até o próximo vídeo e... Aquele abraço!